Oi, meu nome é Júlia e esse é mais um o Guia do Artista. O Guia do Artista de hoje é sobre guache. Primeiro, eu quero deixar bem claro que eu tô falando de guache de verdade, conhecido como guache profissional no Brasil. Mas a gente vai entender isso melhor ao longo do vídeo. Guache é algo entre aquarela e tinta acrílica. Essa luva em água possui acabamento seco e opaco e também cores vibrantes. O guache usa bem menos água do que a aquarela, o que te proporciona maior controle durante a pintura. É uma tinta que seca rápido e dependendo da marca, as cores podem mudar um pouco depois de secas. Diferente da aquarela, no guache você pode fazer sobreposições de tons claros em cima de escuros e escuros em cima de claros. Uma grande vantagem do guache é que ele pode ser reativado com água. Então mesmo que a sua mistura de tinta seque no Godet, é só você colocar um pouco de água, misturar e você vai conseguir pintar normalmente. Ele também pode ser reativado no papel, então você deve tomar cuidado quando for passar camadas muito úmidas em camadas que já secaram. Não se sabeu certo quando o guache surgiu, mas foi no século XIX que tivemos a distinção entre guache profissional e guache escolar. Nessa época, muitos ilustradores utilizavam guache para seus trabalhos, e muitos desses trabalhos eram cartazes de propagandas. O guache é uma tinta que dura muito e por isso ela é mais cara, então não fazia sentido utilizar ela nesses trabalhos descartáveis. Foi então que a indústria criou as Poster Colors, o que conhecemos como guache escolar no Brasil. Segmento de maior qualidade e durabilidade, e consequentemente mais barato. Mas rolou a sua confusão de achar que o único guache é esse guache escolar de menor qualidade. Provavelmente por isso que o guache não é muito popular entre os artistas brasileiros. Tem muitas marcas de guache que são muito bem faladas por aí, como Insuri Newton, Carandache, Reeves, TGA e M. Graham. As recomendadas para iniciantes são a TGA e a Reeves, e a TGA é a única marca nacional de guache. Na época que eu queria comprar o meu guache, eu fiquei muito interessada no guache da TGA, só que são vinhos as cores primárias, e uma das coisas que eu mais gosto com tinta é a variedade. Porque nem sempre ter esse trabalho todo para chegar num tom de tinta é uma coisa legal. Por isso, o guache que eu escolhi para mim foi um guache um pouco mais diferente, que é o Jelly Guache. Eu acho que o mais diferente desse guache é a quantidade de cores que vem nele. Eles têm estúdios muito maiores que esses, e eles têm muita variedade de cores, e vem 30ml de cada cor. Ele vem nesses potinhos, que fica parecendo um potinho de molho, e ele tem essa textura bem diferente, gelatinosa mesmo. Uma coisa muito interessante é que eles ficam 100% abertos, e só tem a tampa do estojo. Eles secam, e mesmo depois de, por exemplo, 2 anos, se você for lá molhar e misturar, você usa como novo. Uma outra coisa muito boa nesse kit é que ele vem com um godê bem grande, com esse espaço todo para misturar de cores, que eu acho bem útil. E veio com esses 3 pincéis, que são incrivelmente bons. Eu achei que eles seriam muito ruins, mas eles são bem macios, já usei várias vezes. Se fosse para eu recomendar, eu recomendaria o Jelly Guache, tanto pela quantidade de tinta que vem, e também porque você consegue comprar refil da cor que acabou. E como sempre, antes de comprar, faça muitas pesquisas sobre as marcas, a durabilidade, a qualidade, o preço, a quantidade de tinta, e todas essas informações minuciosas. Te ajuda a conhecer melhor o uso prático do material, e ver se é isso mesmo que você quer. Esse foi o dia do artista de hoje, espero que você tenha gostado. Seu like e inscreva-se no canal. E aí E aí E aí E aí Amém.